Bem vindos a mais um Dica do Loco Eu sou o Tio Loco Marcelo e vamos falar aqui sobre várias dicas legais aí Para os amantes de games e cultura nerd como eu Tem várias dicas, galera Saiu vários trailers interessantes aí O primeiro é do Street Fighter 5 Tá aproximando o lançamento do jogo aí E tão surgindo cada vez mais trailers E foi lançado um agora mostrando mais da história do jogo Com essa CG aí, essa computação gráfica Muito foda, ok? Muito legal Eu vou botar todos os links aí para vocês desses trailers Vamos lá, vamos ao próximo aí Passando o helicóptero aqui, atrapalhando a gravação Vamos nessa O próximo é sobre o Capitão América Guerra Civil do Super Bowl Com cenas inéditas aí Muito legal esse trailer Recomendo vocês verem também, mais uma dica É muito trailer, então vou passar rápido O próximo é sobre o Mirror's Edge Catalyst Que mostra um pouco mais da história do jogo Muito foda É um jogo de ação misturado com parkour Num futuro cyberpunk Com esse design clean Eu gosto pra caramba do Mirror's Edge Esse é o segundo jogo da franquia Que vai ser lançado em breve Muito legal, vejam esse trailer Temos também aí O trailer do Super Bowl também Do... Opa, Guerra Civil já foi Opa, vou passar mais um aqui Pera aí Esse aqui estava errado É isso aí É o Dark Souls 3 Saiu um trailer da Cinematic Da entrada do jogo Muito foda o Dark Souls Eu quero muito jogar o Dark Souls 3 É mais uma dica aí de trailer Pra vocês verem Ok Que saiu Vamos lá Agora sim Mais um trailer do Super Bowl aí Do Deadpool Com algumas cenas inéditas aí Quem tá querendo Eu vou ver Deadpool hoje à noite Na pré-estreia aí Meia-noite eu tô lá assistindo Deadpool Vou fazer um vídeo dizendo O que eu achei do... Do jogo... Do filme pra vocês amanhã Deadpool Mais um trailer aí Esse aqui é do Quantum Break Falando sobre as suas... É... Inovações A evolução do jogo Um pouco do making of do jogo Quem tá afim de jogar Quantum Break Tá esperando esse exclusivo aí do Xbox One Veja aí esse trailer que é muito legal Mostrando o processo de produção Muito interessante aí Tá? Vou deixar também aí o link pra vocês Aqui é mais um trailer de Super Bowl Muito maneiro Do Independence Day 2 Que é o segundo filme do Independence Day Tá animal aí Várias cenas É outro filme que eu quero ver muito Que tá pra sair esse ano aí O Independence Day 2 Muito foda Ok? E... Temos aí por último o Hitman O trailer da Beta O novo jogo do Hitman Tá pra sair E temos um trailer da Beta Vários trailers pra vocês Muito foda Muita coisa nova pra vocês verem Caso vocês estejam interessados Eu vou deixar Todos os links desses trailers Que eu comentei nesse vídeo No grupo aberto do Facebook Ou na minha fanpage do Facebook Que é muito link Então vocês acham o link Para o meu grupo aberto do Facebook E também para a minha fanpage Facilmente aí Na descrição do vídeo Entre aí no grupo aberto do Facebook Pra poder ficar ligado Sempre nas últimas novidades Trocar ideia pra galera Fazer amizades O pessoal combina de jogar junto Pede dica Pede ajuda É muito legal O meu grupo aberto do Facebook Participem É o grupo aberto do Facebook Para todos os inscritos Do canal do Tio Loco Sejam bem-vindos E também se inscreva Na minha fanpage Coloquei os links lá Que na minha fanpage Eu sempre estou colocando As notícias e novidades Em primeira mão Aí você se mantém informado Esse foi mais um Dica de Loco Aqui com carinho pra vocês Muito grato pela sua audiência Assine o canal Se não for inscrito Não esqueça de deixar comentários E até o próximo Dica de Loco Valeu galera Beijo da todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu